Oi, oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu estou aqui na Zara e vim gravar um vídeo de looks provador que eu sei que vocês amam. E é um especial de vestido, gente. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aí. Se inscreve no canal, porque toda semana temos vídeos de looks provador por aqui. Bora pro vídeo? Primeiro look, gente, é esse vestidinho bem verão. Olha que cor mais maravilhosa, gente. É um coral. E eu amei os detalhes desse vestido, que ele tem essa textura assim, todo caneladinho. Tanto aqui em cima, quanto aqui embaixo. Poderia ser um pouquinho mais apertadinho aqui em cima, né? Porque esse aqui é o meu PP. Se ele tivesse um elástico, ia ficar bem apertadinho, ia ficar mais harmônico ainda. Mas, mesmo assim, eu amei. Aqui embaixo ele é de babadinhos. Olha que coisa mais linda, gente. Diga se não é a cara do verão esse vestidinho. Ele é de alcinhas. Deixa eu mostrar os detalhes pra vocês. Olha, gente, ele é de alcinha, assim, bem fininha, tá vendo? E olha os detalhes do tecido pra vocês verem. Lindo demais, né? O preço dele é R$239. Sim, gente, Zara é um pouquinho mais salgado que Renner, que Achuelo, que as outras Fast Fashions. Mas vocês pediram pra eu vir aqui, então eu sempre venho, porque as roupas daqui são mesmo diferenciadas. São lindas, gente. Eu amo as roupas daqui, só que são caras. E eu vou colocar ele aqui com uma jaquetinha pra vocês terem uma noção da composição desse vestido. Olha que graça, gente. Olha que graça que ficou com a jaquetinha jeans. Já dá outra cara, né? Agora você imagina com o tênis aí, com uma rasteirinha, como ia ficar lindo esse vestido. Perfeito. Essa jaquetinha é uma jaquetinha cropped jeans normal. Aqui embaixo ela tem elástico, olha. É a jaquetinha de botões normal, gente. Não é destroyed, mas é linda. O preço dela é R$259. E eu peguei ela pra compor aí com uns vestidinhos curtos. Então eu vou provar com quase todos os vestidinhos que eu vou mostrar pra vocês. Vamos pro próximo. Próximo vestido, gente, é esse. Olha que gracinha também, gente. Bem verão. Eu estou apaixonada nessa estampa. Não sei porquê. Me lembrou o Romero Brito, gente. Mas não tem nada a ver. É uma estampa floral. Olha que lindo, gente. Deixa eu dar um zoom aqui pra aproximar pra vocês verem a lindeza que é esse vestido. Aqui em cima ele é mais acinturadinho, né? De alcinhas bem finas. E aqui embaixo ele tem um babado assim, ó. Ele é curtinho, mas ele não é tão curtinho. Eu achei ele a cara do verão. E as costas dele é assim, ó. Normal. Muito pendinho. Esse aqui meu é o PP. E o preço dele é R$259,00, gente. Vou colocar ele com a jaquetinha pra vocês verem. Olha, gente, como combinou com a jaquetinha. É outra cara, né? Que coisa mais linda. Aí você coloca um tênis também, uma raspeirinha. Pronto. Tá lindo. Eu achei demais esse look. E vocês, gostaram? Deixa aí nos comentários. Para tudo pra esse próximo look, gente. Olha que vestido mais lindo. Na hora que eu vi ele lá na arara, eu já fiquei apaixonada por ele, gente. É um verde folha, assim, maravilhoso. Com essas manguinhas bufantes. Cintinho de amarrar, que dá pra você fazer um laço bem lindo. O meu não ficou tão lindo, mas tá valendo. E o vestido curtinho, gente. A coisa mais linda. Deixa eu mostrar os detalhes pra vocês. A golinha dele é assim, olha. E ele tem botões invisíveis. Olha aqui, ó. É tudo por dentro, tá vendo? Levei meia hora pra botar, gente. Até embaixo. Manguinhas dele são manguinhas bufantes, que eu amo viciada em mangas bufantes. E ele é um vestido versátil aí, que dá pra você utilizar em várias ocasiões. Muito lindo. Curtinho, gente. Olha que gracinha. Aí na tela tá aparecendo um verde um pouco mais claro, mas ele é um verde, assim, mais puxado pro verde folha mesmo. Vestido lindo. O preço dele é R$259,00 também, gente. E esse aqui, até agora, foi o que eu mais amei. Ah, e ele tem bolsos. Olha que chique. Lindo, né? E eu amei. E vocês? Deixa aí nos comentários. E pausa nesse vídeo pra deixar o like. Já deixou o like aí? Já se inscreveu? Ainda não? Então já se inscreve, porque toda semana temos vídeo de looks provador nesse canal. Bora pro próximo? É perfeição? É perfeição que fala, gente? Fala sério. Olha que coisa mais incrível. Esse vestidinho. Estou simplesmente amando. É um vestidinho branco, bem curtinho, de babados. Olha que lindo. E ele é bem soltinho, gente. Esse aqui é o PP. E tá largo desse jeito, porque ele tem a proposta, assim, mais soltinho, né? Mas nada impede. Se você quiser utilizar ele com cinto, você coloca o cinto aqui. E ele vai ficar bem acinturadinho, assim. Eu preferi ele larguinho mesmo, desse jeito, que é a proposta inicial do vestido. Eu achei bem diferente. Ele tem lá também nas cores preto e bege, se eu não me engano. Acho que é preto e bege, mas eu peguei essa cor aqui, porque eu amo branco. E eu quis mostrar pra vocês também, pra combinar com a minha sandália, né? Eu amei demais, gente, esse vestido. O preço dele é R$239,00. Deixa eu mostrar pra vocês os detalhes. Olha, gente. A golinha dele é assim. E ele é todo de botões, até embaixo. Manguinhas bufantes, que eu amo, né? Com elástico aqui embaixo, ó. Ela não é muito bufante, não. Ela é um pouquinho soltinha. E aqui, na parte de baixo, ele tem os babados. Sendo bem soltinho, gente. Que vestido incrível. Eu super, super amei. E vocês, gostaram? Deixem aí nos comentários, gente. O que você gostou, o que você não gostou. Vai escrevendo. Vamos pro próximo. O próximo look, gente, é esse aqui. Fugindo um pouco aí dos looks de verão. Esse aqui tem mais a cara aí do inverno. É um vestido lindo demais, gente. Ele é muito, muito gostoso o tecido dele. É tipo um tule. Vou deixar aqui anotado pra vocês o tecido. Mas eu já imagino esse vestidinho aí com um coturno. Ou com uma botinha, uma meia calça. Ele ia ficar incrível. Aí você coloca um cinto aqui. Tá faltando um cinto aqui, né, gente? Acho que o cinto faz toda a diferença. Mas ele é muito, muito lindo. Vou mostrar pra vocês agora os detalhes. Olha, gente. A riqueza desse vestido. Ele é de botões. Botõezinhos pretos. Até aqui no meio da cintura. E ele tem esses babadinhos, olha. Que coisa linda. A manguinha dele aqui é transparente, olha. Lindo. E tem elásticos aqui no punho. Muito lindo, gente. Lindo demais. Eu adorei esse tampa dele também. É um floral, assim, bem delicado, olha. E aqui embaixo ele tem babado. É um tecido muito fluido. Tem forro também, gente. Muito lindo. Esse tamanho meu aqui é o P. E o valor dele é R$359,00. Ai. Diga aí o que vocês acharam. Próximo vestido, gente. É esse aqui. Olha que coisa mais linda também. Totalmente fluido, gente. Com forrinho. Estou apaixonada por esse vestido. É um vestido, assim, mais outono, inverno também. Olha a cor desse vestido, gente. É um vinho, né? Muito lindo. E ele é todo piçadinho. Deixa eu mostrar os detalhes pra vocês, ó. Ele é todo piçadinho aqui na saia. Vestido bem larguinho. Aqui em cima também é piçado, mas são uns piçadinhos, assim, mais gentinhos, né? E aqui na golinha ele tem esse pecido aqui que é um pouquinho diferente, ó. Parece até um elástico, mas não é. É uma golinha U. Muito lindinha. Olha os detalhes, gente, desse vestido. Isso é lindo. A textura. Tudo. Tem que tomar cuidado com o que você veste embaixo, ó. O meu sutiã tem textura e ele é bem sensível, assim. E mostra tudo. Amei. E vocês? Deixa aí nos comentários. Próximo vestido, gente, é esse. Que eu achei incrível também. Achei muito lindo esse vestido. É um vestido curtinho, de corino. É um vestido bem diferentão, gente. Porque aqui, na parte de cima da ombreira, ele tem um... Na parte dos ombros, ele tem uma ombreira. É um vestidinho músculo. Eu achei lindo. E ele tem esse drapeado aqui também, que super valoriza aí. Marca a cintura e valoriza o busto. Olha aqui, gente, o detalhezinho da ombreira que eu falei pra você. Ele é um vestidinho músculo. Muito lindinho. Arrasou. Lindo demais. As costas dele assim, gente, fechadinho, ó. A única coisa que eu não gostei muito foi o preço, R$ 259. Mas ele é um vestidinho aí lindo. Lindo, lindo, lindo. E bem diferente. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Eu estou apaixonada por ele, gente. Um preto desse aqui ia ser lindo também, hein? Eu acho que tem preto na cor preto também. Maravilhoso. Último look. Aqui peguei um vestido longo, que eu não tinha pego nenhum ainda, né? Olha que incrível, gente. A cor desse vestido. É um vestido floral, em tons assim, mais puxados pro dourado, né? Olha que incrível, gente. Um vestido maravilhoso. Eu super amei. Olha que tudo. Olha esses detalhes, gente. Aqui em cima ele tem elástico. Lindo, né? E aqui ele tem essa fenda abertinha aqui, ó. Tá vendo? Que não dá pra você usar com sutiã assim, desse que eu tô. Tem que ser um sutiã de cola. Eu amei esse decote. Muito lindo. Aqui atrás eu não conseguia botoar, tá vendo? Mas ele ia desfechar aqui atrás. E ele tem as costas nuas, tá vendo? E ele é um vestido super fluido, tecido muito gostoso. O preço dele é R$359,00, gente. E esse é o único defeito dele, porque ele é perfeito. O meu é o P. E eu estou apaixonada por esse vestido. E vocês? Deixem aí nos comentários. Foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. Toda terça quinta é um novo vídeo pra vocês. Super beijo. Super beijo.